Música Existia uma expectativa aqui na Assembleia Legislativa que na sessão dessa quarta-feira fosse apreciado a LDO 2022 A LDO que já teve pedido de vistas na semana passada, mas eis que mudou-se aqui a regra do jogo E aí só vetos foram apreciados, mantidos ou derrubados Eu conversei com o presidente da casa, o deputado Max Russe, assim que ele deixou o plenário Ele falou o porquê que a LDO não foi colocada em votação nesta quarta-feira Porque era pedido dos parlamentares Então a grande maioria dos parlamentares fez o pedido, existe no nosso regimento Que, tendo vetos vencidos, pedido de qualquer parlamentar que pedisse, ele tranca a pauta Então não teríamos como votar a LDO sem a votação dos vetos Eu consegui passar uma sessão a mais, avançou, mas regimentalmente eu tenho que priorizar os vetos com os vencidos Estavam vencidos alguns deles, não todos, mas aproveitei e coloquei todos os vetos para poder ter tranquilidade A partir da próxima semana a gente fazer a primeira votação da LDO Também sobre a criação da CPI do Gás de Cozinha, que já conta com 16 assinaturas Ele também falou sobre a CPI, até porque já existe 3 CPIs em funcionamento na casa Não, se tiver 16 assinaturas a gente vai analisar o objetivo da CPI, a propositura, os elementos para a proposta de abertura da CPI Então a gente primeiro vai conferir se tem as assinaturas mínimas necessárias para dar seguimento nesse processo de abertura de uma CPI Max também comentou sobre a questão de vetos e segundo os bastidores aqui, alguns deputados têm reclamado de excesso de vetos por parte do executivo Hoje nós praticamente votamos algumas dispensas de pauta, alguns projetos que entrarão na hora do dia da próxima semana Vamos fazer uma sessão na terça-feira, LDO também nós queremos votar na próxima terça em primeira votação E alguns projetos, alguns vetos foram derrubados em relação a polícia civil, cedência servidor, não descontar, não prejudicar na aposentadoria quando está em cargo eletivo Acho que foram vetos tranquilos, bem discutidos e faz parte do parlamento a derrubar E por último, ele falou sobre a questão envolvendo o chefe da Casa Civil do Governo do Estado, Mauro Carvalho O relator da CPI do Senado, Renan Calheiros, quer convocar Mauro para prestar esclarecimento sobre compra de vacina Eu não tive conhecimento dessa convocação, por qual motivo específico Às vezes a gente está discutindo um motivo e pode ser outro Eu não tenho esse conhecimento, não tive acesso Fiquei sabendo agora que a primeira informação que tem é dessa convocação Não sei nem o dia que ele foi convocado Se ele vai depois de forma virtual, se ele estará presente Enfim, eu não tive esse conhecimento Acredito que toda investigação é importante Mas nesse caso específico, se for só aquilo que a gente já viu pela imprensa Eu confesso que não é motivo para a convocação de um chefe na Casa Civil Música 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 Obrigado.